Isso é coisa de preguiçoso Ah meu Deus, como eu ouvia essa frase na minha vida, como eu ainda ouço né De fato, como se você fazer as coisas da maneira mais fácil, rápida Fosse algo ruim né Preguiça, preguiça como pecado original né Que tá aí descrito no catecismo católico Tem um significado diferente né É simplesmente a preguiça de você não pregar a palavra de Deus Não divulgar o reino de Deus para as pessoas e tal Isso é uma coisa Agora outra coisa é mano, você tem duas maneiras de fazer uma coisa né Isso aqui eu acho que é a maior confusão que as pessoas cometem Você tem um jeito fácil e tem um jeito difícil né Você sempre vai ter esses dois jeitos de fazer qualquer coisa que seja na sua vida E mano, sempre que possível você deve optar pelo jeito fácil Você não deve fazer do jeito difícil Do jeito difícil você vai fazer quando? Vem cá Berenice Você vai fazer do jeito difícil apenas quando não houver um jeito fácil de fazer Quando não houver um jeito fácil de fazer Aí você faz do jeito difícil Mas sempre que houver um jeito fácil mano Faça do jeito fácil, tá certo? Especialmente coisas de trabalho né Coisas relacionadas à produção Porque normalmente o jeito mais fácil ele é também o jeito mais agradável Ele não é só a facilidade, mas também é mais agradável você fazer daquela forma É... no meio profissional aí Como são atividades que a gente vai demandar uma grande quantidade do nosso tempo né Maior parte do nosso tempo acordado Nós estamos infelizmente ainda né Hoje em dia estamos trabalhando Cara, isso é uma tristeza que me dá quando eu penso nisso Porque tantas coisas tem pra fazer velho E a gente fica trabalhando, tá ligado? Acho que essa é uma frustração grande aí de todo mundo da minha geração né Eu como vocês sabem tenho 36 anos ali Infância nos anos 90 Juventude ali nos anos 2000 Comecei a vida profissional Final dos anos 2000 Depois anos 2010 ali mano Como a gente gasta tempo nesse negócio de trabalhar né De se preparar pra trabalhar e tal Eu falo mano, isso é só uma parte da vida né É... por essas coisas eu tive e passei a ter essa visão mais quando eu tirei meu sabático né Foram os meus sabáticos ali O tempo sem trabalhar cara Isso é a coisa que eu mais recomendo pra todo mundo Mano, tira um tempo sem trabalhar na sua vida velho Tira um tempo Não é ficar desempregado, tá? Desempregado, desemprego A diferença do desemprego para o sabático É que você desempregado, você quer trabalhar Você no sabático, você não quer trabalhar É isso, você... os dois não trabalham O desempregado não trabalha E aquele que está vivendo um sabático não trabalha Isso é idêntico Mas a diferença está no seu estado de espíritos, tá certo? Porque quando você está ali na... É... No seu desemprego Você está pensando em coisas materiais Você está pensando em dinheiro E você fica muito triste Por quê? Porque você não consegue o dinheiro Você queria dinheiro Pra poder fazer coisas É... Normalmente gastar coisas materiais Pode ser uma viagem também Uma viagenzinha mais confortável Que você vai fazer Enfim Realizar projetos, materiais Essas coisas Agora, o sabático, meu amigo Nossa, você precisa experimentar isso Eu acho que a maior parte dos brasileiros Aí não experimentaram E não é nem a questão assim De que... Infelizmente, né? O brasileiro tem muito essa mentalidade De que não... Essa coisa não é pra mim Eu não posso Eu sou um necessitado Muitas vezes a pessoa... Você nem é tão necessitado assim Esse que é o maior ponto, né? Que vamos... Vou tentar abrir um pouco a sua mente Pra isso, né? Que, mano... Brasil, véi Se você... Eu falo isso aqui É meio que uma piada, né? É uma piada e não é Porque o que acontece? Mano, no Brasil, véi Se você for preso Você vai comer de graça na cadeia Pense sempre nisso Pense sempre nisso Você não vai morrer de fome, tá ligado? Tipo assim Pensando no limite extremo, né? Levando as coisas pro mais extremo possível Não há por que você achar Que você tem mesmo Que trabalhar para sobreviver Isso não é real, tá ligado? Isso é uma... É um engano A gente trabalha para ter luxos Para ter mais qualidade de vida Para ter coisas mais legais Ter mais conforto Esse é o único objetivo da gente trabalhar Ninguém trabalha pra sobreviver mais, né? Você veja aí que no Brasil Tem aquela estatística Que o pessoal não gosta muito Mas assim 80% das pessoas no Brasil Não trabalham E elas estão aí, não estão? Estão vivas, não estão? Como dizia meu pai Estão vivas e com saúde Graças a Deus, não estão? Então, meu filho De fato Você também não precisa trabalhar O que faz você achar Que você precisa trabalhar É uma mentalidade meio que Errada nesse sentido, né? Isso tem tudo a ver com a questão do... De procurar as coisas Do jeito mais difícil Às vezes você pode ter um jeito fácil De viver a sua vida Um jeito mais tranquilo Uma maneira mais de boas, né? Da mesma forma que você tem Para fazer coisas também Você tem a forma... Por exemplo Vamos falar aqui da nossa área Programação, mano É... Aquela tipo mentalidade Que eu sinto asco, né? Aquela mentalidade assim De que Ah, não O cara tem que programar No bloco de notas Aí ele é um bom programador Os programadores de IDE De chat de GPT Não são bons Antigamente os programadores Eles eram melhores Porque eles faziam as coisas Na raça e tal Então isso aí é uma mentalidade, mano Muito... É muito antiprodutivo isso, sabe? Porque a produtividade É você fazer as coisas A pessoa pensa muito assim Produtividade é fazer mais Mas não é Produtividade não é fazer mais É fazer mais com menos É preciso ter essas duas coisas, né? Você teria aqui o padrão Que você tem esforço médio Produção média Produtividade não é esforço alto Produção alta Não, meu filho Produtividade é esforço baixo Produção alta É um negócio que você faz assim, ó Você traz o seu esforço pra baixo E joga a sua produtividade pra cima É ao mesmo tempo, né? É uma coisa quando a gente tá Nessa cultura nossa aí Que valoriza sacrifício Dificuldade Que chama quem faz as coisas Do jeito fácil de preguiçoso Fala, ah, o cara trabalha remoto Ele é preguiçoso e tal, né? Não que não seja A gente é preguiçoso Mas a questão aqui Tá na questão de querer dizer Que isso é um defeito E não é, mano Isso é uma qualidade, tá ligado? A partir do momento Que eu na minha casa aí Consegui, por exemplo Na pandemia Chegava a triplicar Quadruplicar meu salário Porra, com menos esforço Tô produzindo mais É a consequência natural das coisas, né? Então, é claro que Isso não é tão fácil assim também Mas imagina Já não é uma coisa tão fácil Natural você achar essas coisas Mesmo quando você as busca, né? E eu tô sempre pensando Na maneira mais fácil Mais rápida Onde eu consigo ter mais resultado Com menos esforço Com menos tempo Eu tô sempre pensando Na minha vida Pelo menos sempre não, né? Que quando eu não tô trabalhando Não, mas quando Eu tô trabalhando profissionalmente Isso aí é o meu foco, mano O meu horário de trabalho Ali eu fico pensando Como é que eu posso fazer isso aqui Mais rápido Pra eu gastar menos tempo nisso Pra eu poder fazer mais coisas Pra eu poder trabalhar menos Como é que eu faço Pra ganhar mais dinheiro, tá ligado? Eu tô sempre pensando nisso Isso é o meu foco da carreira Eu digo pra vocês É difícil, tá ligado? Mesmo você focando nisso Você olhando Esse é o objetivo, cara O objetivo é trabalhar remoto Trabalhar menos horas por dia O objetivo é ganhar mais dinheiro Produzir mais e tal Tudo isso É... Não é fácil Mesmo estando focado nisso Agora imagina o cara Que tem a cabeça De que Ai não, trabalhar remoto É coisa de preguiçoso Ai não, usar ferramenta É coisa de preguiçoso Ai não, tem que ser difícil Pra dar valor Ai não, o que é fácil O que vem fácil Vai fácil Então se você tem essa cabeça Mano, como fica mais difícil Tá ligado? Se nem procurando ativamente A tal da produtividade A gente às vezes consegue Quanto a gente queria Porque o ser humano Ele tá sempre querendo mais O minimalismo É uma dificuldade grande Que eu tenho E eu acho que A maior parte das pessoas tem O que é o suficiente? O conceito de suficiente Eu acho que é a coisa Mais difícil do minimalismo Mas se você não tá pensando Nisso ativamente Não tá buscando isso ativamente Fica mais difícil ainda Você tá indo Em um caminho oposto O que a gente vê no Brasil É isso aqui Normal, né? Produtividade Menos esforço Mais resultado Aqui não O pessoal prefere a dificuldade Mesmo com menos resultado Tá ligado? Tipo assim Ah não, esse jeito aí Que você quer fazer É muito fácil É coisa de preguiçoso Não pode ser assim não Você tem que dar essa volta Que é outra coisa também Marcante na nossa cultura Que o pessoal não gosta De ferramenta Tá ligado? Tanto que você vê aí Que viralizou Não sei se foi só no Brasil Mas viralizou a história Do cara lá Todo mundo tá achando lindo O cara sem equipamento Foi lá e tal E ganhou medalha de prata Lá numa competição de tiro Das Olimpíadas Só que mano Aquele cara Ele não tava usando a ferramenta Você imagina ele com a ferramenta Ele teria tido ouro Tá ligado? Isso que é grande questão O fato do pessoal Tá achando isso aí tão legal Eu também achei legal Achei divertido Mas de uma maneira Mas de uma maneira de outra Quando a gente para pra pensar Mano É a cultura do brasileiro Essa velho O brasileiro não gosta De ferramenta O brasileiro não gosta De EPI O brasileiro Quantas vezes você vê As pessoas assim mano Você vai fazer um negócio Você tem a maneira Tem a ferramenta Tudo certinho pra fazer Não vou embaraçar com isso não Vou fazer aqui no esforço Porque de fato A gente tem essa característica E todos nós Eu me incluo nisso aí também Eu cresci Fui educado nesses valores Eu vivo nesses valores E eu tento me desviar deles Tá ligado? Aquela história Que a gente vê muito Educador financeiro falando Se você fizer o que todo mundo faz Você vai ter o resultado Que todo mundo tem E mano Eu não quero ter o resultado Que todo mundo tem Tá ligado? Eu quero um resultado diferente Então eu não posso fazer O que todo mundo faz também De uma maneira de outra Eu acho que isso é uma luta diária Tem várias coisas Que catapultam assim Expandem Jogam a nossa produtividade Lá pra cima Uma delas é programar deitado Tem um vídeo aqui no canal Que te ensina isso E o meu momento mais produtivo Onde eu consigo ser mais produtivo No meu dia É quando eu tô deitado Deitado Programando deitado Eu tô 100% confortável Eu tô com foco ali Eu imagino que tem até a ver Com fluxo sanguíneo Que o deitado Fica mais fácil O sangue fluir pelo meu corpo Do que se eu tiver Na posição ereta O coração tem que fazer Mais esforço E no momento de concentração Mano, deitou ali Opa, o negócio flow É flow Estado de flow Tá ligado? Então Fora isso também Tem a questão das habilidades Atualmente eu tô aí Usando a Udemy A Udemy é uma escola Online Você pode assinar também Eu recomendo pra todo mundo Assinar a Udemy Porque Não só a Udemy Tem a Alura Tem várias plataformas de curso Mas a que eu tô usando É a Udemy E mano Virou meu Netflix Aquilo lá Eu deito de noite pra dormir Eu vou e assisto uns negócios Umas aulas lá Uns trem Atualmente tô estudando Pra certificação AWS Então essa é a aula Que eu tô fazendo Tô fazendo curso AWS Tô estudando Docker Tô estudando React Também Tô fazendo esses três cursos E ainda tô fazendo Um quarto curso Que é um curso de espanhol Aí eu vou e faço Uma aula de cada curso É como se eu estivesse assistindo Quatro séries É um episódio de cada um ali E eu vejo que isso tá me ajudando Bastante já No meu dia a dia Na minha expansão da mente E eu recomendo também Essa melhora contínua das coisas Obviamente que o inglês também O estudo do inglês É maravilhoso Pra você expandir seus horizontes E poder trabalhar em culturas Que não vão valorizar O chefe não vai querer Que você fique fazendo hora extra Se você fizer hora extra Ele vai e fala O que você tá fazendo hora extra Ele vai te achar incompetente Você já ouviu essas histórias? O pessoal que vai pra fora Conta muito essa história O brasileiro chega lá fora Quer fazer hora extra E tal Se dedicar E os pessoal começam a falar O que que tá acontecendo? Por que você tá trabalhando Depois do horário? Você não tá dando conta no horário? Tipo O que aqui a gente acha bonito? Ai que bonito Tá fazendo hora extra Também no final de semana Lá fora não Lá fora Você tá falando Mano Você é incompetente? Você não sabe fazer o seu trabalho Em oito horas? Você não dá conta? Você precisa de mais? Você precisa estudar? O que que você precisa fazer? Então conhecer Ter contato aí Viver Trabalhar Numa nova cultura Assim também É muito interessante Aprenda inglês Pra isso O link tá aqui embaixo Da English Bay Uma escola de inglês online Onde você aprende inglês de graça Tem uma playlist de inglês Voltada pra nossa área de programação E também Tem os grupos de conversação lá Onde 49 por mês Você tem acesso a eles Pra terminar o seu inglês Várias vezes por semana Com o meu cupom Jovem Tranquilão Você paga em torno de 45 reais Então não perca tempo Que vai aprender inglês Com a English Bay Também tem o meu curso Curso Jovem Tranquilão Onde eu te ensino técnicas aí Maravilhosas Que eu aprendi ao longo de 17 anos aí Como programador Tá ligado? 17 anos trabalhando como programador Nessa área E eu aprendi muita coisa Pra deixar como bom preguiçoso Que sou né Que não gosto de source Não Eu sou um programador Que raramente fiz hora extra Nunca fiz hora extra Essa aqui é a verdade As vezes que eu fazia ali Eu já compensava na sequência Nunca fiquei com banco de horas Minha jornada média 160 170 horas São as horas úteis Só isso que eu trabalho E as vezes até trabalho Um pouquinho menos Pra falar a verdade Mas são as horas úteis Mano Eu nunca fui aquele cara De trabalhar 200 220 240 horas por mês Não Eu nunca gostei disso Isso nunca me atraiu né Meu negócio sempre foi Economizar tempo Porque tempo é a coisa Que mais me faltou Ao longo da minha vida Hoje que eu trabalho remoto Graças a Deus né Não falta mais tanto tempo assim Mas de uma maneira ou de outra Eu queria ter um pouco mais de tempo Um pouco mais de energia né E como ser humano A gente sempre quer mais né Mais dinheiro Eu quero tudo mano Eu quero mais tempo Mais energia Mais saúde Mais dinheiro Eu sou exigente Eu não me contento com pouco não Se você é assim também Acesse o meu curso Também tá fixado aí No primeiro link do comentário né E mano No próximo vídeo Nós vamos falar sobre um tema Interessantíssimo pra você aí Que tá querendo gerar uma fonte de renda extra Quanto que o YouTube tá me pagando Será pra fazer isso aqui Que eu tô fazendo Quanto será que eu tô ganhando lá O canal tá chegando a 100 mil inscritos né Eu vou contar um pouco dessa história Tem dois canais lá Tem um do Recrutar Roots Aliás usa esse cupom Você ficou até aqui Você merece Cupom Recrutar Roots Você tem o meu curso Por apenas um real Por tempo limitado hein Corre lá Clica nesse card aqui Pra você ir pra esse próximo vídeo Onde eu vou contar pra você mais Sobre quanto dinheiro Você pode ganhar no YouTube O que você tá esperando Pra fazer um canal no YouTube Meu filho Começar a ganhar grana Você vai ver esse vídeo aqui Você vai montar seu canal também Chega mais